Há momentos assim que a gente se sente esmagado realmente pelo sofrimento. Eu muitas vezes, na minha carreira médica e na carreira de saúde pública também, eu sentia assim uma enorme potência. Por exemplo, diante de uma criança que está sofrendo e morrendo, realmente a gente sente que aquilo clama aos céus, por assim dizer, que é demais, que é uma carga muito pesada para quem está próximo e para quem tem que cuidar daquela pessoa. E muitas vezes eu senti isso. Mas, por outro lado, esses instantes são compensados pelos instantes de gratificação. E isso vale também para a literatura. Muitas vezes a gente se sente esmagado pela nossa incapacidade de traduzir em palavras aquilo que aquele gente quer dizer. Mas, de repente, a gente faz um conto, a gente faz um poema, a gente faz uma frase, e aquilo realmente representa uma verdadeira redenção, uma verdadeira revelação. E o mesmo acontece também na medicina, na saúde pública, e eu acredito que em todas as atividades do ser humano. Há momentos em que a gente consegue chegar lá, e chegando lá, a gente sente que todo o preço que a gente pagou e todo o sofrimento que a gente enfrentou previamente ficam compensados por esses instantes de realização. Música A literatura entrou muito cedo na minha vida, mas ela não entrou como palavra, escrita, como texto. No meu modo de ver, a literatura penetrou na minha vida da forma como a literatura entra na história da humanidade, como literatura oral contada, como história narrada. E eu vou explicar. Eu sou filho de imigrantes. Meus pais vieram junto com muitos outros imigrantes naquela época da Rússia e vieram morar no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Porto Alegre. Eu nasci e me criei num bairro de Porto Alegre, que era um bairro de imigrantes, que era o bairro do Bom Fim, o equivalente ao Bom Retiro de São Paulo, ou à Praça 11, no Rio de Janeiro. E essas pessoas, que tinham todas uma origem comum, elas conviviam muito intensamente. Era uma vivência comunitária muito intensa. Todas as noites se reuniam, se era no verão, sentavam em cadeiras, nas calçadas, se era no inverno, se reuniam na casa de uma das pessoas, em geral na cozinha, que era o lugar mais quente, e ficavam ali tomando chá, que é um hábito russo, ou tomando chimarrão, que é um hábito gaúcho, que eles logo incorporaram, e ficavam contando histórias. Isso eles faziam noite após noite, e todas as noites a minha diversão e o meu encantamento era ficar ouvindo essas histórias. E sobretudo as histórias que os meus pais contavam. Meus pais eram grandes narradores de história. E a minha mãe, além disso, ela, diferente das outras pessoas desse bairro, que na sua maioria não tinham qualquer educação formal, ela tinha conseguido estudar, e ela tinha se formado professora, e era professora do pequeno colégio do bairro, o colégio, aliás, onde eu estudava. E era uma mulher que adorava livros, lia muito e me incentivava muito a leitura. Uma vez por mês, ela me levava numa grande livraria que tinha no centro de Porto Alegre, e sempre me dizia, olha, pode escolher todos os livros que tu quiseres. Era um anúncio que sempre me deixava muito apreensivo, porque nós éramos muito pobres. E eu sabia que esse dinheiro que a gente ia gastar em livros era um dinheiro que podia faltar eventualmente para roupas ou para coisas da casa, ou até para comida. E eu sempre ficava intranquilo. E a resposta dela era sempre a mesma, que na nossa casa podia faltar qualquer coisa, mas não podia faltar livros. Quando eu comecei, o meu processo era exatamente esse. Uma ideia me ocorria, e às vezes me ocorria, nos momentos mais inesperados, por exemplo, tomando banho. Uma vez eu tive uma ideia fantástica, por enquanto eu estava tomando banho, aí pulei fora do chuveiro, e todo molhado fui lá, porque eu pensava que tinha que escrever imediatamente a ideia antes que ela me fugisse. E durante muito tempo foi realmente assim. Aí ocorreu o resto de ficar resfriado, saindo molhado do banho para escrever contos. Depois eu me dei conta de que se uma ideia é boa, ela persegue o escritor. E que talvez seja melhor, ao contrário, até nem anotar. Mas dá à mente a possibilidade de fazer um teste com essa ideia. Que se a ideia realmente é pertinente, se ela nasceu da profundidade do escritor, ela vai correr atrás dele e vai exigir que se transforme num conto, ou num romance, ou num poema, ou numa peça de teatro, enfim. Agora, em relação ao conto, a ideia me ocorre subitamente, vem assim como uma verdadeira revelação, e eu interpreto isso como uma forma de comunicação instantânea entre o inconsciente, que é o depositário das nossas fantasias, inclusive as fantasias literárias, e o consciente, que é o lugar que edita, por assim dizer, esse material bruto que servirá para a criação literária. Agora, em relação ao romance, não. Aí, o meu trabalho é muito mais longo, e, frequentemente, ele não é ordenado. Eu posso escrever, por exemplo, o fim do romance, depois escrever uma cena do meio dele, depois o começo, e o computador ajuda muito isso, porque não precisa ficar coletando papel, tudo fica na memória do computador, e depois a gente dá um jeito. E, finalmente, eu também posso escrever por solicitação, alguém me pede, escreve um artigo sobre tal coisa, e eu sento o computador e faço. Nesse sentido, a experiência de escrever em jornal, em revistas, foi muito disciplinadora. E quem tem essa experiência sabe que a data limite é a grande fonte da inspiração, como diz o Períssimo, e que a gente senta, e se tem que fazer, a gente faz. Eu acho que o grande gênero literário é o conto. Acho que onde a literatura mais aparece é no conto. Por quê? Porque o conto é um texto curto, e ele tem que ter uma densidade literária, uma densidade narrativa muito grande. E depois, no conto, funciona uma lei que, em fisiologia, um ano, se chama a lei do tudo ou nada, que é a seguinte, ou o conto é bom ou ele não é bom. E eu, que escrevo muito conto, eu sei que a maior parte dos contos que eu escrevo eu vou ter que jogar fora, porque eles são uma espécie de treinamento, assim como o atleta bate bola antes da partida, o escritor bate bola escrevendo contos que ele não vai guardar, que não vai publicar, e que é um simples treinamento que ele está se preparando para escrever coisa melhor. Então, eu acho que o conto tem esse desafio implícito, e isso é que é a grandeza do conto, e ao mesmo tempo, é o grande problema do conto, que é mais ou menos um pouco o que ocorre dentro do poema. O romance é diferente, porque o romance vai ser julgado pelo conjunto. Mesmo grandes romances podem ter partes menores, mais fracas, coisas até desnecessárias. Mesmo grandes romancistas foram muitas vezes prolixos, ou foram desleixados em certos trechos do seu romance, e o leitor vai julgar pelo conjunto, ele vai relevar essas fraquezas, ele vai até pular umas páginas e vai dizer, bom, o romance como um todo é muito bom. Agora, eu acho que a crônica é um gênero especialmente interessante, porque é um gênero eminentemente brasileiro. Não vou dizer que é só no Brasil que se escreve crônica, mas nós, no Brasil, acabamos, graças a escritores como o Rubem Braga, como o Fernando Sabino, como o Paulo Mendes Campos, como o Luiz Fernando Veliz, acabamos criando um estilo brasileiro, que é o prolongamento da mesa do bar no texto literário, que é esse comentário leve, bem-humorado, irônico, às vezes lírico sobre a realidade, e que é extremamente gratificante para o escritor em termos de contato com o público, porque nenhum gênero dá uma resposta tão imediata e de comunicação tão ampla quanto a crônica de jornal ou de revista. A minha relação com Deus é uma relação cruel. Eu não sei como é a relação de Deus comigo, mas eu posso dizer que eu tenho uma relação tumultuada com a divindade. Porque, como eu disse antes, eu sou de origem judaica, mas a minha família não era uma família religiosa, e eu nunca frequentei aulas de religião ou coisa assim. Mas houve um momento na minha vida que eu fui estudar num colégio católico, e aí pela primeira vez eu tive um impacto da religião. E esse impacto para mim foi terrível, porque de um lado eu tive uma revelação de uma religião poderosa, capaz de mobilizar pessoas, de arrastar com a fé multidões, e os meus colegas de aula eram um exemplo disso. E de outro lado eu estava excluído daquilo. E não só estava excluído, como estava condenado ao inferno. E eu já me sentia queimando nas chamas por toda a eternidade, eu posso garantir que não é das sensações mais agradáveis. Então, era um dilema terrível, eu não sabia como fazer, e era muito criança. Então, eu resolvi, da minha maneira, ter uma aproximação à religião, a Deus e a Cristo, quase que sob um caráter particular. Quer dizer, era uma religião da qual eu era o único membro e o único oficiante. E isso me ocupou durante muito tempo, mas eu sofria muito com essa coisa toda. Lá pela Santa, realmente, assim, aos poucos, essa aflição foi me abandonando. E quando ela foi me abandonando, então, eu me voltei para outras religiões. Eu fui militante estudante, depois eu me liguei a movimentos sociais, fiz psicanálise, enfim. Depois, a angústia se diluiu, e já não era mais religiosa. E hoje, realmente, assim, é uma coisa curiosa. A minha atitude em relação à divindade é a seguinte, eu fico imaginando, se existe uma divindade, o que essa divindade quer dos seres humanos é que eles sejam justos, é que eles ajam de maneira ética, é que eles tratem bem os seus semelhantes. Se eles fizerem isso, a eternidade está garantida, sendo ou não religiosa. Então, eu vou me guiar pelos meus princípios de justiça e de ética, e espero que Deus, no dia do juízo final, endosse, assine embaixo o que eu fiz na minha vida. Eu acho que culpa realmente é um componente importante na tradição judaico-cristana, e eu acho que há uma tradição judaico-cristana. Há uma continuidade muito maior entre judaísmo e cristianismo do que a gente poderia imaginar, em função das rivalidades que eventualmente surgiram, inclusive na época do próprio nascimento da religião cristã. Mas há uma continuidade, essa continuidade não é só relacionada a um antigo e depois a um novo testamento, e não é relacionada só a dez mandamentos que são endossados pelas duas religiões, mas é uma visão de mundo e da divindade, e que é muito profunda, e que, portanto, realmente, assim, condiciona essa cultura religiosa. Uma ideia que cada vez se vê mais presente na sociedade moderna que nós vivemos, na sociedade consumista, é a ideia do hedonismo, a ideia de que, não, realmente, assim, nós não temos culpa de nada, vamos acabar com esse negócio, a vida está aí para ser desfrutada, gozada, e a culpa que vá para as cucuias. Mas eu não sei se essa oscilação do pêndulo na direção oposta, ela realmente, assim, é uma solução para as pessoas. Eu acho que as pessoas se angustiam tanto, quando tem a possibilidade de um hedonismo, de um prazer ilimitado, quanto elas se angustiam quando elas são atemorizadas ou perseguidas pela culpa. No meu modo de ver, a solução para esse problema é a transformação de culpa em responsabilidade. Culpa que é uma coisa vaga, que pervasiva, que persegue as pessoas, e responsabilidade que é uma coisa definida e implica uma linha de ação. E essa linha de ação, uma vez cumprida, dá à pessoa a satisfação do dever cumprido, a satisfação de ter feito alguma coisa. E essa satisfação supera qualquer prazer que a gente possa ter, resultante de consumo, resultante do prazer sensorial, resultante de todos os outros prazeres, que, aliás, não tem porquê ser condenados. Não há nenhuma razão para que o ser humano se prive do prazer. Que eu saiba, a religião não exige que as pessoas estejam se castigando o tempo todo. As pessoas, é que pelas culpas que trazem muitas vezes da sua infância, colocam na religião esse ônus, que tem uma tradição cultural atrás, mas que elas multiplicam por mecanismos psicológicos obscuros e que, infelizmente, na maior parte dos casos, não fica esclarecido pela própria pessoa. Mas o entendimento, a compreensão do mundo em que nós vivemos é uma coisa extremamente absorvedora, extremamente tranquilizadora e que nos reassegura na nossa condição de ser humano. Eu acho o prêmio uma coisa muito boa, sobretudo quando eu ganho prêmios, aí eu fico bem contente. Agora, realmente, em matéria de tradição de prêmios, o Brasil não pode se comparar a países da Europa, por exemplo, que tem prêmios já de décadas, às vezes ultrapassando um século. Tem prêmios como o Goncourt na França, o prêmio Feminar também na França, sem falar no Nobel. Nós nos ressentimos de duas coisas. Primeiro que nós não temos prêmios tão antigos assim. E segundo, é que os prêmios brasileiros não têm consistência, eles não se mantêm ao longo do tempo. De repente, assim, tem uma instituição, uma empresa que cria um prêmio fabuloso pelo prestígio, pelo dinheiro e etc. Dura dois, três anos, daqui a pouco esse prêmio some. Quando eu comecei a publicar meus contos, havia um prêmio no Paraná, que era importantíssimo, que era o prêmio da Fundação Cultural do Paraná, Fundepar, que premiou escritores como Rubem Fonseca, por exemplo, como Dalton Trevisan. E naquela época, ganhar esse prêmio era uma consagração. E de repente, por alguma razão lá que a gente não sabe, o prêmio sumiu, depois voltou. E isso tem acontecido na história do Brasil com muita frequência. Eu acho que já era tempo de a gente ter alguns prêmios. A Academia Brasileira de Letras tem essa consistência, mas outras instituições deveriam ter também. A Zélia Gattay, que é mulher do Jorge Amado, ela visitou Porto Alegre, me conheceu quando era criança, escreveu no livro de memórias dela que quando ela esteve em Porto Alegre, ela conheceu um garotinho bonitinho, loirinho, que depois seria o escritor Moaciris Clear. Eu sempre que encontro a Zélia, eu digo, Zélia, espalha aí pelo Brasil, que um dia eu fui um garotinho bonitinho, loirinho, porque a essa altura da minha vida nem eu mais acredito que isso seja verdade. Mas eu realmente, assim, se eu me lembro de mim, eu estava sempre apaixonado, sempre, pela professora, e depois pelas meninas do meu bairro, e depois por outras meninas. E eu tive um grande número de namoradas, e eu era muito fiel a elas enquanto durava, nem sempre durava muito tempo, mas enquanto durava, eu realmente fui muito fiel. E eu sempre, assim, tive as mulheres em altíssimo conceito. Sempre achei que um homem se realiza na medida que a companheira dele o ajuda, que ela o compreende, que ela o apoia. Bem, eu casei não muito cedo, e casei com 30 anos e estou casado com a mesma mulher há mais de três décadas, porque eu acho que no Brasil atual é uma proeza. Tem gente que diz que depois de certo tempo o casamento vira incesto, mas eu realmente, assim, acho que família, embora muita gente ache uma coisa anticorna, ainda é uma coisa boa. Nós temos um filho que é estudante universitário, que não quer ser escritor, também não quer ser médico, mas é uma autoridade em computador e ele é o meu assessor para assuntos de computação, no qual eu não entendo nada, mas do qual eu preciso muito. Então, eu acho que essa vida afetiva que resulta de um modelo que muita gente pode até considerar superado, e eu até acho que, em alguns sentidos, é um modelo superado, um modelo que aprisionou muitas pessoas, cerceou muito a liberdade em nome de valores morais discutíveis, ele pode, em grande parte, estar superado. Mas, se a gente consegue entender essa situação, e consegue elaborá-la e superá-la, eu diria, assim, que ainda a convivência de duas pessoas ao longo do tempo, ela é uma descoberta constante, uma descoberta do dia a dia. Ter muitas mulheres pode ser bom, mas eu ainda acho que o que se ganha em superfície e se perde em profundidade. Por isso que eu sou meio monogâmico. Eu não sei se dá para se definir como felicidade aquilo que eu sinto. O Freud costumava dizer, assim, que não existe essa coisa de felicidade, que existe, é uma tranquila infelicidade. Ou seja, que aquilo que, o máximo que o ser humano pode aspirar é a tranquilidade. Bom, eu certamente também não cheguei à tranquilidade absoluta, mas eu acho que eu cheguei a um convívio comigo mesmo, e há um auto-entendimento e há uma auto-aceitação, e isso é realmente muito gratificante. Eu não acordo de manhã cantando e não saio pelas ruas assobiando, nem danço na chuva, como o Gene Kelly naquele filme, mas eu considero, assim, que, dado o quinhão de sofrimento que toca para as pessoas nesse mundo, quinhão, esse do qual eu fui muito poupado, eu me considero uma pessoa muito afortunada. Legenda Adriana Zanotto